Oi, 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 aqui é a Camus Bruce, e nós voltamos com o segundo episódio de Full Throttle. Então, vamos ver. Aham, estava aqui. Ó, Malcom Corwin. As fotos, travesseiro, pillow. Pega o travesseiro. Pega o travesseiro. Opa, o que é isso aqui? Não, pega isso aqui. Aham, não vai abrir. Então, peraí. Já sei como. Peraí. Eu gostaria de colar isso em torno de Ripperger. Ah, bicho. É uma roda que eu posso usar na minha moto. Eu não acho que o Moe iria se eu fornei. Oh, roubaram a minha moto. Ah, não. Ah, a Maureen. A Maureen saiu de moto. Não, mas peraí. Nossa, começou. É agora, hein. Ela sumiu. Ela pegou o meu combustor de combustível. Ah, por que ela me lembra? Ela deve pensar no mundo todo contra o Jackman. Eu acho que eu sei o que eu vou fazer. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Entrei... Entrei no território proibido. Território de não sei quem. Território de não sei quem. Território de não sei quem. Que moto doido! 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 O lugar parece desvio. Parece que tá vazia. Às vezes ela não vai vir aqui, ela vai vir. Só que a gente chegou na frente. A gente só tem que ficar aqui e esperar. Ah, é pra sair daqui? Então sai. Desce. Isso. Fertilizante pega. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pegou já? Quer mais? Fertilizante? Não, já peguei o suficiente. E aqui? Já peguei. Solta a roda aqui. Isso. Muito bem. Semi-trailer. Chuta. Vamos ver se vai dar certo. Chuta. Um, dois, três. Isso. E aí? Muito bem. Eu sei. Eu sei. Por isso que eu deixei aí. Pra poder ver se alguém cai e machuca. E eu vou saber. Porque eu que montei esse trem aqui. Eu sei como passar. Então... Vamos lá. Opa! Não, 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 não. Volta, volta, volta. Volta na moto, volta na moto. É de moto. É de moto. É de moto. Vou ver. Pra cá vai. Vai. Opa! Entrei. Ixi, entrei. Não precisava ter entrado. Não precisava ter entrado. Iiii. Apertei o botão na hora errada. Ixi. Ok. Ok. Prontinho. Não, eu podia ter saído aqui. Quem que é? Um amigo, amigo. Amigo é bom. Vamos parar com esse amigo aqui. Father. Father. Esse é o velho da estrada. Eu não vejo você desde que você se retirou da Polcats. Ei, cara. Como é minha gangue? Como é minha gangue está indo? É muito tempo. Eu preciso da sua... Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. A gangue está no juízo, na lei. Ben, eu não sou o líder da Polcats. Eu não tenho mais tempo. Você está. Você não vê? Eu estou em uma vacação permanente. Estou de férias. Ixi. Você sabe fazer o... Passar... Como é que passa ali, sensei pela ponte? Um grande. É mil e mil longa, Ben. O que é o problema? Não gosta de ponte? Ela se esclareceu. Oh, desculpa, eu esqueci disso. Bem, você poderia pular, como Rick Meyer. O que é o problema? É melhor do que a sua ajuda, você sabe? É mesmo? Onde está a ajuda de ponte de ponte de ponte de ponte? Algumas por aqui. A entrada é totalmente invisível. Apenas que você tem esses espacos de ponte de ponte de ponte de ponte de ponte de ponte. Bem, vá rápido, pai. Dê-lhe ajuda, gat! Falou que se eu pegar o óculos do... Ai, não. Vem pra cá? Highway 9. Highway 9. Isso. Vem lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Mine Road. Não preciso. Quero ficar aqui mesmo. Quero até o final desse aqui. Acelerado. Stop. Isso. Voltou. Não, 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 não. Vamo lá. Agora vamo pra cá, ó. Vamo pra lá. Vamo pra lá. Vamo pra lá. Uma vez vai dar no City do Marine. Opa, vem pra cá. Vem pra cá. Mine Road. Não vou entrar. Não. Vambora. Mine Road. Não vou entrar. Sair do território. Hummm. Vou chegar no City do Marine. É pro outro lado. Já sei pra onde que é. Tem que... Vai. Para aqui. Ah! Ah! Eu já derrubei o... Eu já derrubei... Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu já derrubei o... O caminhão. Porque antes ele vinha junto comigo até o final e me caçava o tempo todo. É isso. Como eu já derrubei o caminhão, eles vão bater. É isso que eu quero. Agora, hein. Eu passo. E eles não. É isso. É que eu teria que ter feito uma vez sem ter derrubado o caminhão. Ele dá errado. Agora vai dar certo. Isso. Muito bem. Eu tenho um plano. Vamos lá. Entra no carro. Beleza. Eu cheguei no final da estrada. Desce aqui. Vamos primeiro ver aqui a plaquinha. Ver a placa. O cara voou com a asa. O outro foi com uma bomba. E um foi com uma moto. Picture. Olha, olha. É esse mesmo. Rick Myers. Então tá. Então tá. Vamos lá. Volta na moto. Eu tenho a opção. Pular. Que não tem como pular. E a opção voltar. Vambora. Volta. Nossa senhora. Vamos ver, hein. Vamos ver. Vamos lá. Vamos entrar numa aqui. Vamos ver se tem pancada. Tem que ter pancada. Um grande tarefa. Isso. Isso Isso. Não. Não, não. 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 Não, não. Nossa, só jogou um óleo ruim. Não consegui dar nenhum urro nele. Entra aqui. Aqui não tem nada. Não tem nada. Mas eu já vi que pra lá é City of the Marine. Vamos então, já. City of the Marine. Vamos parar numa estrada. A primeira estrada que tiver é a minor road. Vamos lá. Opa. Não. Vou ficar. Ae. Ae. Isso é muito bom. Quem que é esse cara aqui? Não é por quieto. Diga lá. Isso é uma regulação de destruição da classe de combustível de combustível de combustível de combustível que você tem lá? Por quê? Sim, sim. Tadá! Ixi. Nossa. O cara me humilhou. Vamos ver, vamos ver se agora vai. Marine? Não, não é não. Você realmente? Olha. Derruba ela, derruba ela, derruba ela. Aí. Pronto. Vamos pegar esse aqui também. Não sei quem que é, mas vamos tentar pegar. Vamos pegar. Nossa. Foi uma só. Foi só uma, não precisou de duas. Vamos lá. É agora. É aquele mesmo babaca. Ah não. O irmão dele. Vamos lá, hein. Eu vejo que você veio para uma luta de dor. Precisa atenção. Isso vai sugerir. É isso tudo o dor que você... Nossa. Pô, nem um pouquinho de madeira. Nem um pedacinho de madeira, não estou dando conta. Vamos lá. Vamos lá. Ah, nem... Já de uma vez, porque eu sei que... Esse cara é impossível. Para de passar no Luz de Gato. Não, não, não. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Isso. Sai aqui. Não, vou passar. Stop. Hummm. Hummm. O que que nós temos aqui? Fender. Vamos lá pegar. Não, não é com isso aqui, não. Acho que é com isso aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá. O que que é? Gasolina? É coil booster? Aí, ó. Isso. Isso. Perfeitamente. Perfeitamente. Agora, o que que eu tenho? É esse. Na moto. Será que é só isso? Acho que é. Deixa eu ver se é só isso. O que que você vai fazer aí, meu filho? Tá perfeito. Tem mais uma coisa? Hovercraft. Hovercraft. Não tem, né? Hovercraft. Não tem, né? Hovercraft. Então, monta na boi... Monta na boi... Monta na boi... Monta na boi... Então tá. Essa foi boa. Vamos seguir viagem. Aqui, ó. Entra aqui. Beleza. O que que é esse aqui? Ixi. É o cara que tem o booster, né? Tum. 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 Tá difícil demais. Pelo amor de deus. Aeeeee. Mando alguém que eu posso derrubar. Aí, com corrente. Eu acho que é esse, hein? É você mesmo, cara. Nem a chance... A chance tava aqui. Nem... Tá impossível. Arranca um pedaço de madeira na mão aí, cara. É agora, é agora, é agora, é agora. Nem... Que isso? É agora, é agora, é agora. Meio filho, ou você me dá uma coisa, eu vou ter que cortar aqui o jogo. Desisti Tá na mão, né? Tá na mão, né? Então nem adianta de derrubar, tanto faz eu cair Carinha, você tem que ter uma coisa na mão Eita, isso é bom Você tem que ter uma coisa na mão Cê tem que ter uma coisa na mão Cê tem que ter uma coisa na mão Nossa, se não vier Realmente tá assim Aí ó, aí ó Aí ó Nossa Nossa, vai, vai Yes Nossa Valeu a pena Ter esperado esse tempo todo Por isso que faz a gente sofrer Só por isso que faz a gente sofrer Sofrimento é pra isso É pra valer a pena Father Torque, você é um saco, hein Ah, Father Torque Falou Se você deixar, né? Se você não aparecer na minha frente Eu give my hell Então tá Vamos, isso, isso Qualquer um Qualquer um Qualquer um Perfeitamente Como é que eu troco ali? Não, esse aqui Peguei do cara Eu sei E eu vi um negócio ali Importante Importante Que eu vi ali Isso É essa aqui Muito bem Agora tá Agora tá filé pra mim Vamos lá Isso Isso Muito bem É esse que eu quero Aí Peguei Peguei Hein? Não Peguei Uai Não 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 O Não